Se você pudesse me dizer Olá, você está ligado na RWCTV, a rede web de comunicação. Hoje inicia uma série de vídeos especiais que vai tratar sobre Big Brother Brasil, o programa que está mexendo com todas as estruturas de leste a oeste, norte a sul desse Brasil. E para falar um pouquinho sobre o Big Brother Brasil, está aqui comigo Geraldo Flor Pedro, o nosso repórter indiscreto, o cara que realmente está fazendo grande sucesso nos vídeos da RWCTV. Bom dia, meu amigo Geraldo, boa tarde, boa noite, porque afinal estamos na internet. É um bom dia, o dia tem 24 horas, então é um bom dia. Bom dia a você, João, bom dia aos nossos internautas que nos assistem pelo nosso canal da internet, o www.rwctv.com.br. Se você está nos assistindo é porque você acessou, se acessou nosso, muito obrigado. Tenhamos um bom dia, um bom programa para nós. É isso aí. E por que falar hoje de Big Brother Brasil? Big Brother Brasil, sem dúvida, é um dos grandes sucessos da TV nos últimos 13 anos. Eu falo isso porque desde a sua primeira edição o programa vem batendo muitos recordes. Nessa edição, Geraldo, foram 200 milhões de arrecadação em mídia antecipadamente. Um recorde absoluto. É nada perto daquilo que a gente espera arrecadar aqui com a nossa humilde RWCTV. Lógico, né? Com certeza. Mesmo porque, né? E se Deus quiser. Se Deus quiser. Então o primeiro assunto que a gente já vai tratar no Big Brother é o que aconteceu nas últimas 24 horas e o Geraldo vai trazer então a primeira pauta, Geraldo, o que está rolando lá na casa mais vigiada do Brasil? O primeiro esporro dessa série. Primeiro esporro, primeira patada. Primeira patada, quem deu a patada? Quem? 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 Ele. Ele. Pedro Bial. Pedro Bial. Pedro Bial. Em quem? Não sei. Na lindíssima Fernanda. Na Fernanda? Na Fernanda. O que foi que houve lá com a Fernanda? Tadinha Fernanda, chegou no Big Brother, não conhece bem o Big Brother. Não estava escutando bem, porque ela tem problema de audição, porque foi só ela que não escutou. Ela levantou-se e foi até o monitor para aumentar o volume do monitor. Ao que o Pedro Bial disse, pode parar, porque o controle está em nossas mãos. Olha, então quer dizer que a loira Fernanda já fez uma brincadeirinha já e não deu muito certo. Já fez, já fez. Já fez e se deu mal, já foi o primeiro esporro. Próximo assunto do Big Brother. Briga. Briga de quem? A vela. A Penha de Cheia de Charmes. Penha de Cheia de Charmes. Cheia de Charmes que é aquela novela das empreguetes, né? É, as empreguetes. Como é que foi essa briga? Tem o sonzinho das empreguetes para botar aí para nós? Tem, bota aí para nós. Bota aí de fundo para nós aí para o pessoal lembrar os empreguetes aí. Como é que é lembrar os empreguetes? As empreguetes e tal e não sei o que, varre para lá, mexe para cá. E falar nisso, limpar uma casa é tão bom quanto frequentar uma academia, sabia? Ah, é verdade? É, vamos lá. Mas falando no assunto da primeira briga, a Lini, a nossa Penha, a nossa Penha de Cheia de Charmes. Nossa? Nossa, a nossa do Brasil. Certo. Nossa Penha Cheia de Charmes. Brigou com Bambam. Kleber Bambam, o primeiro a ganhar o prêmio do Big Brother. Vocês se lembram do Bambam? Da vassourinha, que ele fez aquela vassoura. Não tem aquele filme do cara da bola lá, o Naufragorn? Então, Bambam protagonizou no Big Brother 1 a questão, aquele fato do filme do Naufragorn. E ganhou por isso, ganhou várias vezes seguidas, seis, sete vezes, ele foi ao paredão seguida e se livrou toda. E ela foi brigada logo com Bambam, o mais experiente, o mais veterano de todos os amigos. Olha, quanta informação aí nessa cabeça do Geraldo Flor Pedro, hein? Você realmente é um especialista em Big Brother, né? Não, eu não sou especialista em Big Brother. É que esse cabelinho branco aqui, essa cabeça de velho, ainda pensa e guarda muita coisa. Tá certo. Então, nós vamos dar uma pausa, tomar uma água e já já a gente volta, porque agora a gente tem um recadinho, sabe de quem, Geraldo? Eu sei, eu sei muito bem de quem e são os nossos patrocinadores. Esses que nos ajudam a colocar esse programa e outros que virão no ar para você acompanhar. Então, chama naquela câmera lá os nossos patrocinadores. Como dizia o nosso saudoso Flávio Calvocantes, nossos comerciais, por favor. Você quer chegar, brilho das estrelas, no primeiro lugar. E aí 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 E voltamos com um programa aqui especial tratando hoje sobre Big Brother Brasil, mas antes eu queria que o Geraldo nos explicasse quem é Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante foi um apresentador da TV Tupi, sei lá, uma das antigas aí, não é do meu tempo, mas eu assisti alguns programas do Flávio Cavalcante, ele tinha alguns padres de programas dele, é bastante interessante, procure na internet aí que você vai achar Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante. Então me diga uma coisa, Geraldo, na estreia do Big Brother Brasil já rolou uma prova de resistência valendo uma imunidade, não é verdade, Geraldo? É, valeu a imunidade, valeu a prova em si de resistência para cada um dos participantes se conhecerem melhor, como é que está a sua condição física, porque tem muitas provas dessas durante o Big Brother, e valeu também um carro do patrocinador do Big Brother, né? Que eu estou louco para dizer o nome, mas não posso dizer. Não pode dizer. Não pode dizer. Só quando patrocinar a gente. Só quando patrocinar a gente. É, consistia o seguinte, a organização do Big Brother colocou no pátio da casa três carros e os participantes ficavam com as mãos espalmadas sobre uma das partes dos carros e a resistência era essa, é quem permanecesse para o maior tempo. A prova durou mais de 15 horas, meu amigo. 15 horas e alguns minutinhos lá. 14 minutos, realmente uma prova épica nessa edição 2003 do Big Brother Brasil, né? É, realmente, as provas, elas vêm com o tempo, né? Ganhando, assim, os participantes se preparam melhor até para essas provas, porque, pô, um carro não vale, não vale nada, vale mais de 50 mil reais um carro. Exatamente. Ô Geraldo, e me diz uma coisa, durante essa prova aí que teve a confusão entre o Bambam aí, o Eliezer e a Penha, e depois eles já ficaram amigos novamente, né? Eu vi uma conversa dele ontem durante a festa que já rolou também no Big Brother Brasil, a primeira festa, e que eles já se acertaram e tal. Essa moça ali, realmente, parece ser uma pessoa que não tem um gênio muito bom. Para mim é barraqueira. Mas parece que o negócio já se acertou e tal, já teve outras confusões. Inclusive a Fanny também, durante a prova, teve uma discussão com o Nasser, que foi o campeão da prova. Realmente o Big Brother já está fervendo, né? É, a prova em si, né? Essas brigas, elas fazem parte do que as pessoas vão se conhecendo e vão se mostrando. Não tem como se esconder por muito tempo. Você pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não vai enganar todo mundo o tempo todo. Então isso é normal que aconteça, essas brigas, esses consultos, esses atritos de ideias, né? Então o que me chamou muita atenção foi a briga da Aline. A Aline, então, ela se indispôs com o Bambam e falaram sobre posa nu e questão de valores, quanto é cobraria. Vem com uma lição de moral, assim, que eu não acreditei muito naquilo não, porque ela é meia barra quenta. A nossa penha cheia de charme ali, muito boa ela seja charmosa, né? Até a primeira vez que eu a vi no vídeo, eu pensei, ela me trouxe a imagem da penha de cheia de charmes. Olha, Geraldo. Abrindo seu coração na rede web de comunicação, é isso? É, só não pode abrir demais, porque esse coraçãozinho tem dono já. Ah, garoto. Próximo assunto da pauta do Big Brother Brasil, qual é, Geraldo? As sacolinhas. Sacolinhas. As sacolinhas. Foi a prova da comida. Da comida? Da comida. Consistia em jogar uma bolinha de basquete, um tamanho menor, na cesta. Então o participante cantava o número da cesta, eram 13 cestas, são 13 participantes, né? 13 participantes? 16. São 16 participantes. São 14 hoje e vai... É, tinha, tinha, pra cada um tinha uma cesta lá, então ele cantava o número da cesta e jogava a bolinha. Tinha duas chances. Se acertasse a cesta, levaria a sacola com a comida pra casa. Correspondente. Correspondente, né? Então teve gente ali que... A Lime foi uma que, de tanto barraco de fez, eu acho que esqueceu de acertar a cestinha. A gente tem algumas imagens aí dessa prova, viu? Temos. Temos algumas imagens. Enquanto a gente vai falando, a gente vai vendo aí as imagens da prova. Da prova. Exatamente. Você vê aí que teve gente que errou feio, né? Teve gente que errou muito feio. É. Muito feio. Não tinha que comer nada. Não tinha que comer nada. Não tinha que comer nada. Tem que fazer, hein, gente? E no fim, então, a prova aí, dos 14, hoje, na casa, apenas 8 conseguiram fazer a prova. Mas foi suficiente aí pra durar uma semana essa comida aí pro pessoal. É, eu não acredito que fique só naquilo lá. Eu acho que lá pela cozinha, pela dispensa da cozinha, eu acho que aparece mais uma cesta ou outra. Não sei. Eu penso que sim. E não seria nada legal deixar os participantes passarem em fogo. Mas é um jogo que vale algumas dezenas de milhões. Milhões. É verdade. Geraldo, essa madrugada rolou, então, a primeira festa no Big Brother Brasil. E pelo que se viu aí já nas redes sociais, na internet, o bicho já pergou. Já teve até o primeiro beijo, sabia? Olha, é normal que isso aconteça no Big Brother, né? O confinamento, né? Isso faz com que as pessoas se aproximem umas das outras e uma identifique na outra alguns atributos a mais que não encontrava fora da casa. De repente, sei lá. E o mais engraçado é que quem deu o primeiro beijo aí, o casal que deu o primeiro beijo, foi a Fanny e com o Nasser, que eles haviam se discutido lá sobre essa questão, sobre algumas questões ali de um programa que a Fanny fazia. Foi o primeiro beijo do Big Brother já. É, eu tenho um grande psicólogo contemporâneo que explica essas reações. Você primeiro afronta, né? Porque você quer chegar. Então, isso é uma tática de ataque, né? Uma tática. Geraldo e seus conselhos amorosos. Cabelinho branco. Cabelinho branco e tal. Isso tem muita história, né? Também. Esses olhos azuis têm muita história, né? Não são azuis. Ah, são verdes. É por causa do chroma key aí, não pode dizer que é verde. É, porque senão vai sumir. Não era isso, né, Geraldo? Tem mais algum assunto aí para tratar? Eu acho que a gente deu uma geral do que está rolando nos primeiros dias da casa, né? É, isso é muito bom. E a gente também vai pedir aqui a participação do nosso internauta, que acesse o nosso site. E também, se quiser colaborar participando do programa, dando a sua opinião a respeito de qualquer uma das etapas, fases que aconteceu na casa, de alguma briga, de alguma coisa, entre no nosso site lá, fale conosco e mande a sua opinião que a gente vai falar aqui a respeito daquilo que você mandou para nós. Participe conosco. Você é sempre bem-vindo. E você pode interagir também através da nossa fanpage no Facebook. Procure por RWCTV e lá a gente vai estar sempre atualizando. Tem uma promoção rolando na nossa fanpage, valendo o CD aí do Patrick Giovanni. Então, curta lá a nossa fanpage que você vai poder participar. Além disso, tem nosso Twitter, que é arroba RWCTV. Facílimo de você interagir e participar da programação da RWCTV, não é verdade, Geraldo? É verdade. Nós estamos começando com a promoção de um CD e, de repente, vai terminar também com uma promoção, quem sabe. Vamos ver. Vamos deixar acontecer as coisas. Nós trabalhamos na técnica hoje com Tiago Souza, nossos roteiristas Tiago Miguel e Paula da Rocha Vieira. Muito obrigado a você que acompanhou a RWCTV, o especial Big Brother Brasil. Logo a gente volta com mais um vídeo especial do Big Brother Brasil. É isso aí, Geraldo. Valeu, valeu, João. Valeu pra você. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho